Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam... Quase completei a frase sim. Que dia que é hoje? Hoje é o dia mais canônico da sua semana, aqui você desvenda coisas antes de ser revelado nas suas séries favoritas. Vou dar um exemplo simples aqui. Aqui você descobre que Ben Beckman é o quarto almirante desaparecido no mundo de Upis. Tem quatro blues, três almirantes. Onde está o quarto? Ben Beckman. Por que? Você se pergunta. Por que todo nobre mundial sempre anda acompanhado do seu almirante? Dá pra fazer stand-up, não é? Então Ben Beckman confirmado como um almirante, está protegendo aqui o nosso nobre mundial. São Canelas. E esse é o SBS. Perguntas enviadas por vocês, respondidas por um que não tem muito gabarito. Mas quer participar? Pensa bem antes, beleza? Mas se você quiser participar, os links estão aqui na descrição. É só clicar e deixar sua perguntinha. E vamos lá tirar todas essas dúvidas. Duvidosa. Augusto Beckman. O Gear 5 será a última forma do Luffy que pode ser mais forte do que uma imaginação ilimitada? Essa sua pergunta é curiosa, porque a gente tem o próprio Luffy falando que ele chegou no seu ápice. Ele grita e fala, esse é o meu auge, o meu ápice. Então seria o limite de poder que o Luffy pode chegar nesse ponto? Eu creio que não. Eu creio que o Luffy, nesse momento, ele entende que aquilo é o máximo que ele consegue tirar. Mas existem outros caminhos desconhecidos pro Luffy. A começar que ele nem mesmo sabe que a sua fruta é de uma divindade. Que os poderes dos tambores da libertação despertaram uma máquina que estava adormecida há 200 anos. Então o Luffy ainda não lutou com o Sol, né? Brilhando sobre ele. Talvez isso tenha alguma alteração. Talvez seja relacionado realmente a isso. A coisa do Deus Sol, porque o nome da fruta, lembrem, não se confundam, tá galera? Rito, Rito, nome modelo Nika. Deus Sol é só uma alcunha que foi adicionada aí. Deus da libertação, Deus do Sol. Não necessariamente ele tem um poder relacionado ao Sol. Mas, mas, né? Se tem esse contexto, tem esse nome, por que não colocar o Sol fazendo algo com o Luffy? Então talvez energizando ele, deixando os cabelinhos de fogo, que eu acho maravilhoso, acho bem bonito. E vai ter mais alguma coisa, beleza? Mesmo ele dizendo que ali é o seu auge, o seu ápice, tem algo a mais. Talvez algum fragmento, algum poder deixado por Joy Boy na última ilha, que o Luffy precisa pegar e encaixar essa peça pra realmente usar todo o potencial dos poderes de Nika. Então seria bem legal, né? Um Gear 6 pode sim vir a acontecer, até porque eu já disse que o Gear 5 contra o Rob Lute não dá. Pronto. Eu mato, eu mato, eu mato. Se o outro não tivesse usado contra o Rob Lute, eu ainda falaria que, não, isso aqui ele pode usar até o final da série. Mas usar contra o Rob Lute, agora usou contra o Almirante e já cansou, já demonstra que, não, o Luffy não consegue derrotar essas grandes figuras do Novo Mundo, ou mesmo o Imusama, com o seu Gear 5, porque ele cansa muito rápido, muito rápido mesmo, tá bom? Então vai ter algo a mais, com toda certeza. Se vai ser uma forma, uma transformação mais literal de Deus Sol ou não, não sabemos. Mas um Gear 6, ou uma Marcha Ré, ou um Gear 0, é uma possibilidade muito, mas muito real de acontecer. DKS, ele foi assistir os novos episódios de One Piece dublados pela Netflix e se emocionou novamente no episódio 384. Brook tentando provar seu valor pra ser um companheiro do bando. A esposa dele falou que One Piece só tem história triste. A construção do bando quebra qualquer um. É muito legal, né? Realmente, todos ali tem uma história triste de fundo. Perderam alguém importante, sofreram, foram escravizados. Mas é uma construção não só pro bando, é uma construção pro mundo. Olha como isso é mágico, né? Porque One Piece vem construindo o mundo inteiro pra ser assim, nesse sofrimento, que o status quo criado pelo governo mundial jogou esse mundo, pra no final fazer o mundo feliz. Então, querendo ou não, é uma mensagem poderosa, né? Porque todo mundo tem história triste. Eu tenho certeza que vocês têm milhares pra compartilhar. Quem não tem uma história triste? Então isso acaba afetando, acaba quebrando a quarta parede e passando pro nosso mundo real, sabe? E One Piece é mágico, né? Porque faz você sorrir, faz você se divertir, você se emociona. É uma série que possa afirmar categoricamente que não existe qualquer outra história, série, mangá, anime, filme, qualquer coisa que chegue perto de replicar essa mensagem poderosa de superação que One Piece tenta passar. É muito importante isso aqui. Isso aqui é surreal. Vai muito além de uma história. O piratinha que estica. Quem não conhece a série e fala isso por meme, pô, beleza, mas tá perdendo um puta de um motivacional pra vida. Então tem história triste? Tem, porque todo mundo tem história triste na vida. Todo mundo tem. E One Piece te ensina a superar isso. E você pode ser o garoto no barril, mas você também pode ser o rei da sua própria jornada. É muito importante One Piece e quanto mais pessoas descobrirem o quanto isso pode fazer bem na sua vida, o quanto histórias são poderosas ao ponto de influenciar diretamente no seu dia a dia, elas vão dar uma guinada na vida com toda certeza. Vamos lá. O plug-in, Gold Roger e Barba Branca foram uma das maiores forças mostradas e com certeza utilizavam muito o haki e tiveram suas mortes ligadas a uma doença misteriosa. Você acha que o haki pode não só estar relacionado com a questão de vontade, mas também na vitalidade do seu usuário? Vou ser sincero pra você. Eu acho contraditório. Um poder que é gerado pela força de vontade matar alguém, tá bom? Não consigo enxergar dessa forma. O Garp é puro haki também. Tá super bem, quer dizer, mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Tá preso lá. Mas também, olha os golpes do cara. Pacto galáctico. O cara destrói galáxias com aquele soco de haki. Tá super bem. Você tem outros personagens que usam bastante haki. O Ray Lee, que é o Rei das Trevas, que pode estar relacionado inclusive ao uso de haki do armamento. Então não acho que está ligado diretamente à vitalidade. São casos completamente diferentes. São construções pra mostrar que o mundo é mais perigoso do que imaginamos. A coisa da doença de Safira aí, de experimentos, do Gorosei. Isso aí é legal. É uma teoria que a gente pode seguir. Mas o haki em si matar as pessoas, não consigo ver uma lógica, sabe? Porque se torna contraditório. Juliano Piccolo. Você acha que o Mazwan transforma o caráter do personagem que comeu a fruta? Ou ele estimula um lado que a pessoa já tem? Tipo o Luffy mudando um pouco, depois comeu a fruta. Ele fala que fica mais feliz e alegre. Sim, ela acaba mudando. Acho que isso acaba ficando até mais garantido, confirmado com o Chopper em si, né? Ele comeu a fruta do humano e ganhou a inteligência do humano. Ele não se transformou completamente em humano. Porque, pela lógica, vamos colocar aqui, ele deveria se transformar em humano, mas manter a mentalidade de uma rena. E ele acabou ganhando inteligência. Então isso acaba, assim, interferindo nos personagens. Aí você tem o despertar lá de Impedal. As feras carcereiras que perderam completamente o seu controle no despertar. Porque o lado bestial, o lado animalesco, tomou controle da mente dessas figuras. Robilute, monstro, despertou por quê? Porque a sua mente assassina já é alinhada com o animal, com o neopardo, que é um animal também, um caçador. Então se conecta, se junta, se une. Se você tiver já algo muito parecido com o que a fruta oferece, vai continuar normal. Mas, se você tiver um pouquinho diferente, a fruta, sim. Ela pode dar uma alterada. Claro, dependendo da categoria dela. Mr. Marcelo, já podemos considerar canônico que o ovo no navio do Roger era o laboratório do Vegapunk? Sua versão portátil? E partindo desse pressuposto, será que o Vegapunk estava fazendo o navio do Roger? Eu gosto de acreditar que o Vegapunk está fugindo com o Roger depois de uma confusão em Punk Hazard. Muito paralelo do que está acontecendo com o Nuf e Egghead. Olha, por mais maluco que seja, quando eu vi Egghead pela primeira vez, eu também liguei o ovo do Roger. Eu falei, cara, quando o Vegapunk for fugir com o Luffy, esse ovo vai se fechar, vai fechar e o Luffy vai levar um ovo no seu navio também. Aí vamos ter a revelação do que era. Só que eu não tinha pensado que já era um laboratório portátil. Por que não? Eu gosto dessa ideia, não dá pra descartar. Porque One Piece, essas coisas malucas, sem noção, geralmente se provam verdadeiras. Verdadeiras. Sim, fruta do hipopótamo é real, chama azul é real, nunca duvidei. Ovo navio do Roger, ser um laboratório portátil não dá pra ser descartado também. Pergunta do Carambola. Como é capaz de retirar o dano das pessoas e absorvê-la? Não seria possível fazer o mesmo com a doença da Bonnie? Lembra que ele tem que tirar a doença e tem que absorver ela, senão ela volta no seu usuário. E é uma doença muito perigosa pra ele acabar absorvendo e morrer rapidamente. Então ele preferiu buscar uma cura pra sua filha. Mas eu tenho certeza que em último momento ele faria isso pra salvá-la se não conseguisse achar a cura pra Bonnie. Box Games. Ele está reassistindo One Piece dublado. Ele estava na saga de Drum e ele ficou pensando sobre as montanhas da ilha. Na verdade o nome da ilha não vem somente do formato das montanhas, mas sim ter sido os tambores em que Nika usava. Já que Nika poderia ser um gigante ou ficaria gigante com os seus poderes. Muito legal a sua pergunta. Considerando o formato de tambor nessas montanhas, não dá pra descartar nada. Ainda mais que tem muita coisa que ronda a ilha de Drum que é misterioso. Primeiro de tudo, Barba Negra atacando a ilha de Drum. Foi a primeira menção ao bando do Barba Negra por que ele atacou essa ilha especificamente. Sabemos que lá tinha diversos médicos competentes que foram expulsos pelo Apol. Ele foi atrás da fruta do Apol pra tentar fundir os seus irmãos, o seu corpo hipopótamo que existe dentro dele? Não, porque o Apol fugiu no ataque do Barba Negra. Então o foco não era o Apol. E os médicos não estavam lá. Mas por que ele foi pra essa ilha? E o que atrairia a atenção do Barba Negra? Bom, talvez a fruta do Chopper. Hito Hito no Mi. O Barba Negra escutou que essa ilha talvez teria uma Hito Hito no Mi. E qual Hito Hito no Mi mais importante agora que se conecta a Drum? A fruta de Nica. Sim, talvez ele tenha ido atrás da fruta de Nica lá na ilha do Chopper. Mas descobriu que era apenas uma fruta de um humano comum ao qual foi consumida por uma reina. E por isso ele foi embora. Então não dá pra descartar que essa ilha tem muita coisa curiosa que se conecta mais à frente. E não só Drum. Eu diria que até mesmo Long Ring Long Land. Com suas marés malucas tem muita coisa que também se conecta. Talvez a ilha de Zou fosse nesse ponto. Mas ali se origina a Água Lacuna que vai pra Water 7 que está afundando lentamente. Tem muito mistério ali no paraíso pra responder meus amigos. E a ilha de Drum sem dúvidas é de suma importância pra alguma revelação futura. Vamos lá. O El 4018. Todos os supernovas já foram desenvolvidos. Menos o Uroji. Como eu acho que ele vai entrar na história? Qual será a importância dele? Eu acho que ele vem pra contar inclusive até mais sobre o próprio Enel. Porque eu tenho quase certeza que o Uroji é de Birka. A ilha que foi destruída pelo verdadeiro deus desse mundo antes de partir pra Lua. E o Enel pode acabar voltando pra história exatamente no ponto que o Uroji se torna relevante pra ela. Mas Birka tem um mistério ainda que não foi desenvolvido pelo Oda. Já sabemos dos Xandias, Skypie. Até os Lunarians já foram citados. Mas Birka o que vemos até agora são moradores aqui e ali. Tem toda aquela mistério, aquela origem da Nami. Que eu acho bem legal que a Nami se conecta de alguma forma com Birka. Porque o mundo real seria da Suécia, Birka é o nome de uma colônia lá da Suécia. Você tem o Haredas, que foi quem treinou a Nami no Timeskip e o Eteria. Ele é um Birkan também. Então o Uroji pode chegar pra revelar mais sobre os povos do céu. E consequentemente se ligar a diversos mistérios do século perdido. Porque sabemos que Skypie é um dos pontos de virada de chave em toda a série. Então eu acho que a importância dele é revelar mais sobre os Birkans. Por que o Enel realmente destruiu? Mas o que eles faziam antes? Como é que era a convivência dessas três raças? Inclusive com os Lunainas que vai se conectar com a cidade dos deuses acima da Red Line. Por hoje tem muitos segredos pra revelar pra nós com toda a certeza. E eu gosto de pensar que talvez ele se alie ao Barba Negra. Porque durante a guerra de Marineford ele deu uma puxada de saco ali pro Barba Negra. Ele falou, ó, vou ficar de olho aqui no Tite. Inclusive eu achei que ele era o décimo capitão titânico do Tite. Mas por enquanto não apareceu. Tava vendo lá o Kaido pular das nuvens, né? Vou fazer meu hobby aqui agora e depois disso sumiu. Mas eu acho que a maior importância dele é realmente nos revelar mais sobre as raças do céu. E contar realmente pras pessoas que eles vieram do espaço. Talvez muitos não saibam. Acho que somente o Enel tem esse tipo de informação. Aí entra naquela conexão dos nobres mundiais. Por que eles usam as roupas de astronauta. Tem muita coisa legal que o Orojo pode revelar pra nós. E é isso meus amigos. Bastante pergunta respondida? Bastante nada, né? Tinha que responder mais. Tinha que ser de duas horas o SBS. É isso que vocês querem, né? Mas mandem suas perguntinhas aí, tá bom? Clica nos links. É só deixar as perguntinhas nos posts. Pra gente continuar mais uma jornada pelo novo mundo. Em direção ao álbum. Nas profundezas. Muito obrigado meus amigos, tá bom? De coração. Bora pra cima. Do Barril a Reis. Conto com vocês. Realizem os seus sonhos. Deem o primeiro passo em direção a eles. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Transcrição e Legendas por Quintal